E aí galera, tudo beleza? Hoje a gente vai falar sobre o que você precisa saber para poder comprar o seu headphone. Basicamente, existem vários fatores eletrônicos e acústicos envolvidos no desempenho do seu headphone para diferentes finalidades. E esse é o primeiro tópico que nós vamos abordar. Então, basicamente, essa série de vídeos vai abordar quais aspectos você precisa saber para poder comprar o seu headphone, a impedância do headphone e do pré-amplificador do headphone, o design do headphone, o tipo de transdutor que ele tem e o preço dele. Bom, começando com esse primeiro tópico, a gente vai ter que refletir sobre quais as funções para qual você vai precisar de um headphone. Para isso, a gente precisa pensar, bom, basicamente, você tem que gravar ou mixar, ou então monitorar um som em algum lugar e assim por diante. Uma das funções para a qual o pessoal mais procura é para poder mixar e masterizar em casa, uma vez que não tem uma sala muito boa e nem um par de monitores muito bons. Até porque é muito mais viável comprar um bom par de headphones do que comprar um par de monitores. E também, fazer um tratamento acústico na sala, às vezes, não é viável e a sala, propriamente dita, não se adequa a esse tipo de tratamento. Falando nisso, para quem se interessa sobre tratamento acústico, sobre como montar o seu home studio, nós temos um e-book bem bacana sobre como você deve montar o seu home studio. Você pode encontrar ele nesse card aqui em cima. Bom, então a galera vai mixar e daí pensa, pô, vou comprar um fone e tal, vou comprar um fone do fulano de tal, um fone que aquele DJ usa, um fone que aquele outro cara usa. Bom, você precisa saber que aspectos fazem diferença durante o processo de mixagem com headphones. Muitas pessoas vão falar, ah, não é possível mixar em headphones. Bom, é possível mixar em headphones. A única coisa que eu recomendo é não mixar única e exclusivamente em headphones. Ter caixas externas para poder fazer alguma checagem específicas que não podem ser feitas através dos headphones. E a gente vai falar disso daqui a pouquinho. Durante o processo de mixagem com headphones, às vezes a gente não escuta as coisas exatamente como elas são. Pensem só, a caixa externa, os nossos monitores de áudio estão ali. E nós estamos ouvindo o da esquerda com o ouvido direito e o da direita com o ouvido esquerdo também. Não somente o monitor da esquerda com o ouvido esquerdo e o monitor da direita com o ouvido direito. Nos headphones é exatamente isso que acontece. Você separa os dois sinais do L e R, um para a direita e um para a esquerda. Aí você acaba tendo problemas com a construção da imagem estéreo, do L e do R, principalmente naquilo que se refere a reverbs, delays e assim por diante. Qualquer coisa que interaja entre as duas referências, entre o L e o R, você acaba perdendo. Cada uma coisa fica separada na sua cabeça. Existem alguns plugins que tentam sanar esse tipo de problema. Mas é muito importante que você escolha o headphone certo para isso. Um outro uso muito comum são headphones para ensaio. Então se você está ensaiando com a banda, fazendo um barulhão lá no estúdio, você precisa monitorar cada um separadamente e poder ouvir melhor a mix da banda. Você vai precisar de um fone que faça um isolamento muito grande, para que você não tenha um vazamento do ambiente externo muito presente na sua monitoração. Muitas pessoas usam fones in-ear, aquele dentro do ouvido. Outras usam também fones que causam cancelamento de fase com o som externo e assim por diante. Tudo isso a gente vai ver direitinho. Uma outra utilidade é, ah, eu uso simplesmente para compor e para estudar. Aí você vai ter que ver qual o pré-amplificador de fone que você está usando, como é que você vai usar ele para estudar, como é que você usa às vezes um sample de piano. Vão supor os pianistas, tecladistas, como que eles podem monitorar aquilo de uma forma mais adequada para que não fique artificial. Porque se você usa a imagem estéreo construída somente com fones de ouvido, você pode ter problemas bem sérios quando isso for reproduzido em uma caixa externa. Um outro uso é para pessoas que querem uma ênfase em determinadas faixas de frequência e querem monitorar bem forte, DJs e coisas afim. Às vezes você quer um low-end bem grandão e quer isolar o som de fora. Aí você precisa ter um fone específico que a gente vai falar também sobre esse tipo de fone. Bom, agora que a gente viu os possíveis usos que você pode ter e que a gente vai trabalhar aqui no vídeo, eu vou falar sobre a impedância, o casamento de impedâncias do headphone com o pré-amplificador. Esse casamento de impedâncias, só para começar, já não está muito certo. O termo correto seria bridge de impedância, ou seja, uma adequação da impedância do pré-amplificador do headphone para a entrada do headphone. A galera da elétrica que manja disso aí, eu não sou um deles, diz que o mais importante é que você tenha um bridge de impedância correto, fazendo com que o seu headphone tenha aproximadamente de 10 a 8 vezes a impedância da saída de pré-amplificador de fone. Mas na prática isso acaba sendo meio inviável, pelo simples fato de que você não consegue saber qual é a impedância de saída dos pré-amplificadores de fone. Muitas vezes as marcas não avisam isso para a gente. Então vamos entender um pouquinho melhor o que é essa tal de impedância, de uma forma muito simplificada. Basicamente, a impedância é o resultado de todas as nossas reatâncias, reatância capacitiva e reatância indutiva, e também das nossas resistências. Ela faz com que aumente a resistência do sinal para que ele entre no headphone. Então se você tiver um headphone com impedância baixa, vai ser muito mais fácil ter muito sinal nele. Se ele tiver a impedância mais alta, ele vai segurar um pouquinho mais do sinal e você vai ter que dar um pouquinho mais de ganho no pré-amplificador. Mas não é só a resposta dinâmica que a impedância altera, ela também altera a resposta de frequência. Até porque a reatância capacitiva e a reatância indutiva não são lineares, elas variam de acordo com a frequência. Ou seja, elas determinam a resposta de frequências do seu headphone. Quanto mais próxima for essa relação de 8 do seu pré-amplificador com o headphone, mais real, mais de acordo com o que diz o fabricante, será a resposta de frequências do headphone. Um grande problema também é que os fabricantes não mostram para a gente a resposta de frequência, com aquela curva toda bonitinha assim. Eles simplesmente dizem vai de tanto a tanto. Isso não me diz nada. Não significa que ele seja linear, que você possa mixar com ele assim. Então se a gente ligar um fone de ouvido com a impedância muito alta em um pré-amplificador, ele vai acabar tendo pouca intensidade e você vai ter que dar muito ganho distorcendo o sinal e também não vai ter muita resposta de frequências em frequências graves por conta da reatância indutiva da bobina do próprio transdutor dos headphones. Isso mesmo, headphones têm transdutores e os transdutores são nada mais do que conversores de uma energia elétrica e uma energia cinética. E daí eles movem as moléculas de ar e fazem o som. Existem vários tipos de transdutores, mas esse é um assunto para o próximo vídeo dessa série de o que você precisa saber para poder comprar o seu headphone. Voltando para a impedância, os headphones variam muito a sua impedância. Alguns fones têm 8 ohms de impedância, ou seja, uma impedância muito baixa. Outros têm 1.500 ohms. Essa variação surgiu também porque muitos fabricantes de pré-amplificadores de fone tinham seus projetos próprios e adequavam os fones aos seus projetos próprios. Muitos fones antigos, por exemplo, de broadcast, usam uma impedância super alta, tipo 1.500 ohms mesmo. No mercado não é muito comum encontrar fones acima de 600 ohms, que é uma impedância já bem alta. Por conta da mudança da tecnologia, vários pré-amplificadores mais simples, que usam menos tensão, por exemplo, amplificadores de dispositivos que funcionam à bateria, como celulares, computadores e assim por diante, acabam tendo a impedância muito, muito baixa. O que faz com que o projeto dos headphones acabe tendo também uma impedância muito, muito baixa para se adequar a essa impedância. Então, se você pega, por exemplo, esse headphone aqui da Sennheiser, ele vai acabar tendo muito pouco volume em uma saída de celular, porque ele tem 70 ohms. E, geralmente, as saídas de celular são adequadas para até 32 ohms de impedância, para fones com 32 ohms de impedância. Então, a impedância de um pré-amplificador, geralmente, ela é 8 vezes mais baixa do que a impedância do headphone. Se eu tiver ali 4 ohms de impedância, eu vou poder ter até, no máximo, 32 ohms no headphone. Essa é a grande sacada aqui, a impedância de saída do pré-amplificador de fone e a impedância de entrada dos headphones. Já com esse cara aqui, que tem 32 ohms de impedância, a saída vai sair até legal, vai sair bem equilibrada em um celular. A maior parte dos fabricantes de headphone tem diminuído a quantidade de impedâncias em seus projetos, porque é muito difícil encontrar pré-amplificadores que deem conta de uma tensão muito alta e também de uma impedância muito alta. Então, se você tem o seu pré-amplificador lá da sua placa em casa, você precisa dar uma olhada na internet e ver qual que é a impedância de saída. Provavelmente, você não vai encontrar. A única informação que você vai encontrar no manual é mais ou menos essa aqui. Esse é o manual de um pré-amplificador de headphones da PreSonus chamado HP4. Reparem que ele tem ali Impedency Working Range. O que significa esse Impedency Working Range do headphone? Significa que o sinal funciona no headphone sem ter muita distorção e sem ter excesso de sinal quando ele tem 32 ohms e que ele chega a ser reproduzido quando ele tem 600 ohms. Não quer dizer que a melhor opção seja usar um fone de 32 ohms e nem de 600 ohms. Ou seja, ainda é uma informação muito vaga. Já se você olhar na potência Max Output Power dos fones você vai ver que ele tem ali 150 milivolts por 60 ohms de impedância do headphone. Ou seja, ele consegue ter aquela potência trabalhando com um fone de 60 ohms. Ele também afirma lá no manual que ele tem uma distorção harmônica total Total Harmonic Distortion menor do que 0,5%. Claro, trabalhando com esse fone de 60 ohms. Bom, se você não tem um fone de 60 ohms para trabalhar, você vai ter que trabalhar com outros ao redor dele. Por exemplo, nós temos esse AKG K240 Studio que é um headphone profissional para mixagem e para masterização. Basicamente, você pode fazer as checagens nesse pré-amplificador usando a impedância desse headphone que é de 55 ohms. Você pode fazer uma referência bem adequada com esse fone porém ele vai ter um pouquinho mais de grave do que aquele de 32 ohms que eu citei anteriormente. Existe um outro fator muito importante também que é chamado de dumping que mostra basicamente como que o headphone consegue reproduzir a curva dos transientes durante a sua monitoração. Ou seja, se o dumping dele for muito alto com esse bridge de impedância entre o seu pré-amplificador e o headphone ele vai começar a ter um ataque às vezes muito rápido e já vai cair dinâmica sem sustain nenhum. Então, o nosso transiente que tem um ataque decay, sustain e release vai acabar perdendo as suas características por conta de um dumping inadequado. Isso muda bastante a resolução do som e a compressão dele durante a transdução. Então, procure adequar a impedância nesses valores que a gente citou para que você possa ter um fone excelente para mixagem. Esse não é o único fator. Também tem o design e também tem outros fatores. Mas, nesse vídeo nós ficamos por aqui para não fazer a cabeça de vocês fritar demais e vocês terem mais informações bacanas na continuidade dessa playlist. Valeu, galera! Se vocês curtiram o vídeo dê um like aqui embaixo e não deixem de apertar aquele sininho para poder seguir o nosso canal. Semana que vem nós voltamos mais com headphones e outros fatores que você precisa saber para poder escolher os seus. Valeu! Um abração! Até mais! Tchau, tchau!